O Cássia Querida Ó, princesinha do Paraguai Ó, Cássia Querida Que do pensamento não sai És um pedaço da minha vida Ó, princesinha do Paraguai Exposição impecuária Guardo o vivo na memória Sete de outubro e São Luís Estão gravados na história As guia do Xamamec Não esqueço jamais Deu Paraguai, seus encantos Da ressaca e do Cás Ó, Cássia Querida Que do pensamento não sai És um pedaço da minha vida Ó, princesinha do Paraguai Que do pensamento não sai As guia do P 천jinha do Paraguai O que tem ocorrido naização do Paraguai For aappro哈哈 Olá, bom dia! Está no ar mais uma edição do seu Jornal Aqui Agora. Hoje é segunda-feira, 18 de janeiro de 2021. E estes são os destaques de hoje. Férias do SESC é o projeto que será realizado pelo SESC de hoje, dia 18 até o dia 25, e será via online. A Operação Rodovida está sendo realizada pela Polícia Rodoviária Federal, com o objetivo de garantir a segurança em toda a região. O vereador Manga Rosa fala-o aqui agora com referência aos trabalhos do CTN, Centro de Tradições Nordestinas, que teria início hoje, mas foi transferido para o fim do mês. Um grave acidente aconteceu nas proximidades da Sadia, onde duas pessoas foram a óbito. Nossa equipe de reportagem traz mais informações sobre o projeto SESC Ler em nossa cidade. Estes são os destaques do Aqui Agora desta segunda-feira. Atenção, toda a população de Cáceres. No próximo dia 20 de janeiro de 2021, quarta-feira, o grupo Tradição fará a live do projeto Mostra Cultural. Tradição é cultura, tradição é vida. A live será realizada às 19 horas e 30 minutos e será transmitida ao vivo pelo Facebook, arroba Grupo Folclórico Matogrossense Tradical, e pelo Instagram, arroba Tradical, CAC, edital, cultura Cáceres, 001 barra 2020, da Lei Aldir Blanc. Participe, você é o convidado especial da live do grupo Folclórico Matogrossense Tradição. Dia 20 de janeiro de 2021, quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos, será transmitida ao vivo pelo Facebook e Instagram. Vai construir ou reformar e quer economizar? A construir materiais para construção tem tudo, do piso ao teto. Temos materiais elétricos, hidráulicos, ferragens, tintas, madeiras e muito mais. Construir materiais para construção fica localizado na Avenida Tancredo Neves, 1092, do bairro Cavalhada. O papel da Credicáceres é te ajudar a manter as finanças em dias, garantindo serviços com tecnologia, qualidade e transparência. E é pensando nisso que estamos disponibilizando nossos telefones para solicitação de consultas. Fazemos seu empréstimo no formato digital, solicite 99954-9300, WhatsApp 99212-1882. No supermercado Miura, você encontra sessões de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês. Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos. Liquidação de estoques bike e cia. Painel completo moto a partir de R$ 82,60. Escapamento modelo original moto a partir de R$ 97,50. Carburador completo moto a partir de R$ 87,99. Fiação elétrica moto completo a partir de R$ 76,99. Kit cilindro motor completo a partir de R$ 126,75. Óleo motor 20W50 a partir de R$ 9,99. Biela moto a partir de R$ 57,99. Estator eletrônico moto a partir de R$ 101,25. Bike e cia. Avenida 7 de setembro, R$ 1738. Está na hora de descobrir as oportunidades para o seu negócio girar. PJ, microempresário e produtor rural. Até 18% de desconto. Sem entrada em até 48 vezes. E o seu usado supervalorizado. Venda direta do Mane. O melhor para o seu negócio. E estamos de volta com o Aqui Agora, desta segunda-feira, aliás, de uma temperatura super agradável em nossa cidade. Férias do Sesc é o projeto que será realizado de hoje, dia 18 até o dia 25. E será via online. Acompanhe na reportagem de Rony Garcia. Muito bem, o Sesc promove 18 até o dia 25 de janeiro aqui na cidade de Cáceres o projeto Férias no Sesc. Eu conheço com a professora Edson Spinoza, que fala sobre, tem mais informações com relação a esse importante projeto voltado para a comunidade. Começam de Férias no Sesc, de uma forma diferente, vai ser online. Então, já aviso aos alunos que sempre participam em janeiro e julho, que acostumaram a vir aqui nas férias escolares, que vai ser online. Vai ser grupo de WhatsApp. Vai ter o link que vai ser disponibilizado via Instagram e as redes sociais do Sesc Mato Grosso. Então, já pode curtir lá no Instagram, Sesc MT, Facebook Sesc MT. Ou pode estar ligando aqui para a gente, que a gente vai disponibilizar o link. Um evento de forma bastante diferenciada em função da pandemia do novo coronavírus. Sim, sim. A programação, semana que vem, vai ser segunda, quarta e sexta, via o grupo WhatsApp. Acho que a molecada está acostumada já. A gente vai estar, eu e o professor Cleito, estão promovendo atividades recreativas. E na terça e na quinta será live. Então, a gente vai estar propondo brincadeiras para que eles façam em casa as atividades. Bem, agora a ideia é atingir o número máximo de pessoas, né? Sim, sim. Nós temos um número mínimo de 30, que é o número que a gente atendia. E no grupo de WhatsApp cabe 250. Então, a gente tem essa meta aí. E acho que vai ter um público bom, porque já estão acostumados e vai dar para participar, infelizmente, de casa, né? Mas já de uma forma segura. Então, a gente vai estar propondo essas atividades para eles estarem realizando em casa. Materiais que eles têm em casa mesmo. Vai ser uma orientação, brincadeiras mesmo. Qual a ideia, o intuito desse projeto? É, geralmente é o de férias, nas férias escolares dos alunos, né? Aí é para promover a recriação, quando era aqui, para eles conhecerem o nosso espaço. E como vai ser online para promover o atendimento que nós realizamos aqui no SESC. E levar recriação e lazer nesse momento que a gente vive na pandemia. Bem, esse ano promete aqui no SESC com diversas atividades, né, professor? Sim, sim. Nós acabamos de fechar um calendário ali. A gente está tendo que adaptar, todos temos que adaptar, né? Então, vem eventos, vem oficinas, vem cursos, vem mais coisas por aí. Então, fiquem atentos. Quem puder curtir as redes sociais do SESC, assiste o SESC do Mato Grosso, tá? Vai vir novidades por aí, vai vir atividades. Tem uma novidade muito boa vindo aí. Quando estiver tranquilo, a gente vai estar divulgando aqui também na TV Descalvales. E vamos lá. Bem, mais uma vez, seu convite para finalizar para esse importante projeto que acontece de 18 a 25. Então, pessoal, vamos lá, a criançada e os pais, tá? Fiquem atentos no Instagram do SESC Mato Grosso ou no Facebook do SESC Mato Grosso. Vamos disponibilizar o link. Vamos lá, vamos fazer atividades recreativas. Vocês vão fazer na casa de vocês. E vamos lá curtir essas brincadeiras nas férias. Pensou em qualidade de vida e economia? Então, você pensou em multivida assistencial e parque dos IPs? Faça o seu plano ainda hoje. Você e sua família terão descontos especiais em laboratórios, farmácias, médicos e em vários comércios da cidade. Faça o seu plano empresarial ou pessoa física. Vá na multivida assistencial que fica localizada na Avenida 7 de Setembro, número 250, ao lado do Memorial Parque dos IPs. Ou ligue e peça mais informações através do telefone 3223-3592. Multivida assistencial e parque dos IPs, sempre pensando em você e toda a sua família. A Operação Rodovida está sendo realizada pela Polícia Rodoviária Federal, com o objetivo de garantir a segurança nas rodovias de Mato Grosso. Acompanhe a reportagem. Muito bem, companheiro Mauro Augusto, amigos do Aqui e Agora, a PRF segue realizando aqui na cidade de Cáceres a Operação Rodovida, com o objetivo de garantir a segurança em nossas rodovias. Eu converso com o inspetor Quinzani, inspetor da PRF, que fala sobre o objetivo, a importância dessa operação aqui na região, inspetor. Essa operação da Polícia Rodoviária Federal, ela visa a segurança nas rodovias federais. Todo início de ano ela é desencadeada e tem algumas atuações específicas para a gente aí estar coibindo aqueles cidadãos infratores. Bem, como está sentado no momento, inspetor, já o resultado dessa operação? Sim, a gente tem orientado, tem fiscalizado e muitos condutores, às vezes, saem para viajar nesse período chuvoso e não observam o veículo, a questão documental e a PRF orienta que todos, ao pegar a estrada, estejam em dias, tanto a questão veicular quanto os documentos pessoais. São fiscalizações específicas e hoje nós temos uma atenção especial aos condutores das motocicletas e orientando, fiscalizando para que a gente tenha aí um trânsito mais seguro em nossas rodovias. E quais as maiores regularidades apresentadas pelos nossos motoqueiros? Aqui na região nós ainda temos diversos motociclistas pilotando e sem possuir a carteira de habilitação e também a questão de documentos. Às vezes a pessoa está pilotando e não tem o documento atualizado, documento da motocicleta. Fala para a gente, inspetor, da importância dessa operação. Ela é importante porque visa a segurança. As pessoas têm que entender que, ao transitarem, nós temos que estar com nossos veículos em dia, seja moto, seja carro, e também nós temos que estar aí atentos e portando toda a documentação necessária e atualizada para estar dirigindo ou pilotando as motocicletas. Qual o período de duração dessa operação? Ela vai até o início de fevereiro, ela é escalonada e nós vamos estar aí atuando em determinados trechos, como já disse, em atuações específicas voltadas para a segurança no trânsito. E você vai construir ou reformar? Então você vai a materiais para construção, Lopes Materiais para Construção, que tem tudo para você. Vamos conferir. Promoção da semana na Lopes Materiais para Construção. Tinta interior, cola fixe, balde, várias cores, 16 litros, 69,90. Tinta externa e interna, cola fixe, 18 litros, várias cores, 159,90. Massa PVA, caixa com 20 quilos, 34,90. Telha 366 por 1,10, 124,90. Treliça 6,54,90. Coluna 6,134,90. Na Lopes você encontra uma variedade de madeira como caibro, vigas, ripão e tábuas. Material para acabamento em até 7 vezes sem juros em todos os cartões. Construcard em até 48 vezes. CDC Banco do Brasil. Pronaf Banco do Brasil em até 48 vezes. Venha para a Lopes você também. Venha! Veja a seguir. A pandemia adia o retorno das atividades da Escolinha de Futebol CTN. E um grave acidente aconteceu nas proximidades da Sadia e mata duas pessoas. Em instantes, não saia daí. Santo Antônio Segurança Eletrônica. Proteja sua empresa, loja ou residência, inibindo possíveis ações de infratores. Tudo com monitoramento em tempo real. Fechaduras elétricas, automatizador para portões, cercas elétricas, concertina, alarmes, câmeras, interfones com instalação e manutenção própria. Invista na segurança do seu patrimônio. Santo Antônio Segurança Eletrônica. 3224-1375-99985-7900 ou 99637-6686. Estamos conectados. Não tão perto como gostaríamos de estar, mas conectados. Conectados no trabalho, na família. Por isso, a Segue Fibras existe para conectar você nesse tempo de mudanças. Oferecer internet de qualidade e rápida. Em parceria com a Prefeitura, conecta todas as unidades de saúde e educação do município. E ainda oferece Wi-Fi grátis nas principais praças da cidade. Conheça nossos planos. Conecte-se e viva. Segue Fibras. Chegou em Cáceres, Papelaria Papel Picado. Tudo em materiais escolares, escritório, informática e aviamentos. Papelaria Papel Picado. O amante do esporte encontra os melhores materiais esportivos da Adidas, Olímpicos e outros. A Papel Picado já inaugurou em Cáceres e está na General Osório, próximo à TV Descobados. Ligue agora e economize. 99986-4922, em Cáceres. Rodrigo Climatização. Concertos em ar-condicionados, instalações, limpeza, manutenção e peças em geral. Somos autorizados nas marcas Elgin e Springer. Temos os melhores técnicos qualificados para melhor de atender. Fazemos concertos em micro-ondas. Faça o seu orçamento. É só ligar 3223-4944 ou 999997922. Serviços rápidos e com garantia. É na Rodrigo Climatização. Estamos localizados na Rua da Tapagem 416, bem no centro da cidade. Nada é mais importante que a sua saúde. A Farma Fórmula é uma farmácia magistral. Suas formulações são personalizadas e com total segurança. Encomende as fórmulas que deixam seu dia a dia melhor. Preparamos formulações sob medida para as mais diversas necessidades. Seu medicamento ou suplemento de uso contínuo terminou? Conte com a gente para garantir a continuidade de seus tratamentos que não podem parar. Trabalhamos também com medicamentos naturais. Farma Fórmula. Com a gente, todo cuidado personalizado é muito. Rua da Tapagem, centro. Fone 3223-0201. Atenção, toda a população de Cáceres. No próximo dia 20 de janeiro de 2021, quarta-feira, o grupo Tradição fará a live do projeto Mostra Cultural. Tradição é cultura, tradição é vida. A live será realizada às 19 horas e 30 minutos e será transmitida ao vivo pelo Facebook, arroba Grupo Folclórico Matogrossense Tradical. E pelo Instagram, arroba Tradical. CAC Edital Cultura Cáceres 001-2020 da Lei Aldir Blanc. Participe, você é o convidado especial da live do Grupo Folclórico Matogrossense Tradição. Dia 20 de janeiro de 2021, quarta-feira. Tuas 19 horas e 30 minutos será transmitida ao vivo pelo Facebook e Instagram. O vereador Manga Rosa fala-o aqui agora com referência ao retorno das atividades da Escolinha CTN, Centro de Tradições Nordestinas, que seria a partir de hoje, dia 18. Porém, a pandemia fez com que o retorno fosse adiado para o fim do mês. Veja na reportagem de Rony Garcia. Bem, eu converso agora com o vereador do Esportista Manga Rosa do CTN, Cacerência Escolinha de Futebol de nossa cidade. Manga, com relação aos trabalhos da Escolinha já para este ano, início do ano 2021? Eu queria primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma vez estar falando nessa casa e dizer que o CTN vai voltar, mas infelizmente nós temos uma programação para começar agora, dia 18, segunda-feira, mas devido aí aos altos números da Covid em casa, dessa pandemia, a gente resolveu dar mais um tempo. Então, eu acredito que nós só vamos voltar final do mês. Então, eu quero aqui aproveitar essa oportunidade e comunicar a todos os meninos e meninas da Escolinha de Futebol CTN de Cáceres, que treina no campo do Caique, que final do mês nós vamos estar fazendo uma nova programação de treinamento para que eles possam treinar com mais segurança e com mais responsabilidade. Então, a gente, como responsável pelo projeto CTN, estamos cancelando os treinos e vamos estar marcando uma nova data o mais breve possível, se Deus quiser. Já voltam algumas novidades este ano? Pois é, a gente, graças a Deus, tem essa paixão que ela ultrapassa o limite. Eu digo que é um hobby, um hobby que eu tenho no esporte, isso aí ninguém pode negar. E eu tenho uma paixão muito grande pelo esporte e eu gosto demais do Cáceres. Eu tenho pedido muito às pessoas que são os cabeça pensante do Cáceres, futebol profissional, que eles possam vir agora até o Manga Rosa, agora como vereador, continua do mesmo jeito, apaixonado. Eu quero ajudar, a gente tem um pouquinho mais de força para ajudar o Cáceres. Mas que tenha um planejamento, que a partir do momento agora que nós passamos essa fase alta da Covid, que o Cáceres começa a ter um planejamento, primeiro com os pratas da casa, buscando o entendimento, de se trazer menos, menos jogadores de fora. E nós ter um time um pouquinho mais caseiro, um pouquinho com mais jogadores daqui. Então, tudo tem que ter planejamento. Então, esse planejamento é o que a gente quer agora, reunir com a diretoria do Cáceres, está levando algumas sugestões. E eles, como são os diretores do time profissional, estou falando já do futebol profissional, que eles possam começar um pouco mais cedo a reorganização e organização do futebol profissional. porque não é justo um time da história, da envergadura do Cáceres ficar fora de uma primeira divisão aqui do estado do Mato Grosso. Mas tem o cobrado, tem o pedido aí, o Paulo, o Dedé, o Baiano, o Clóvis, os responsáveis direto pelo Cáceres, que eles possam iniciar um pouco mais cedo a organização, correr atrás das coisas, para não deixar tudo para a última hora e que nós temos um time competitivo nessa segunda divisão. E a Crede Cáceres informa a todos os seus clientes que está trabalhando no sistema home office para atendê-los. A Crede Cáceres libera o seu empréstimo no formato digital, sem precisar você sair da sua casa. Vamos conferir. Olá! A Crede Cáceres tem uma super novidade para você que é aposentado ou pensionista do INSS. Estava aguardando aprovar 5% de margem do salário. Pois é, o governo aprovou 5% da margem para você utilizar como empréstimo consignado. E você sabe o que isso quer dizer? Que a Crede Cáceres tem crédito consignado para você aposentado e pensionista com as menores taxas de juros do mercado. A Crede Cáceres garante o melhor atendimento, agilidade e confiança. E as novidades não param por aí. Para você que é servidor público estadual, o governo também liberou 5% da margem do seu salário para você utilizar como crédito consignado. O que você está esperando? Vinha para a Crede Cáceres! Ou então ligue em um destes telefones que estão aparecendo aqui. E tenha o seu crédito consignado com as menores, mas são as menores taxas de juros do mercado. Empréstimo consignado com as menores taxas de juros do mercado é com a Crede Cáceres. São duas lojas aqui em Cáceres. Na Avenida Talha Mares e na Praça Barão do Rio Branco. O que você está esperando? Venha para a Crede Cáceres hoje mesmo! Crede Cáceres. Dinheiro fácil, fácil! Um grave acidente aconteceu nas proximidades da Sadia, onde duas pessoas morreram. A Polícia Rodoviária Federal fala sobre esse terrível acidente. Acompanhe. Um acidente grave que ocorreu próximo ali à Vila Sadia, onde vitimou duas pessoas. Espetor, quais as informações proeminadas com relação a esse grave acidente? A equipe da PRF que esteve no local, analisando aquela situação do acidente, nós tivemos ali dois veículos envolvidos e uma colisão traseira, né? E, até o momento, estamos fazendo os levantamentos para definir exatamente o que aconteceu. Infelizmente, duas vítimas fatais. Infelizmente, o nosso trecho, ele tem por histórico não haver acidentes graves ou gravíssimos, né? E, infelizmente, nessa reta, aconteceu esse acidente aí que vitimou essas duas pessoas. Doutor, agora o que mais chama a atenção é que o acidente ocorreu em uma linha reta, né? Sim, é uma reta, ela bem sinalizada, possuindo até acostamento. E, por isso, eu disse, nós estamos ainda averiguando e fazendo os levantamentos para analisar melhor o que aconteceu, por que aquele condutor colidiu na traseira do outro veículo. Doutor, agora pode ser que também ele dormiu ao volante? Pode ser, mas nós não podemos afirmar, né? Como eu disse, nós estamos levantando os dados, né? Verificando, para depois o colega que for fazer o boletim de acidente, ele me tira lá uma opinião do que realmente aconteceu. As pessoas têm que tomar cautela no trânsito? Sim, o trânsito, ele tem suas características, ele tem as suas peculiaridades e o condutor, ao pegar a rodovia, ele tem que estar sempre atento, né? Com relação à velocidade que é permitida, com relação às condições dos pneus do seu veículo, e, principalmente, mantendo o foco na direção. O que ele está fazendo, ele tem que fazer bem feito. Bem, até porque começaram já um período das chuvas aqui na região. Sim, está chovendo, né? E os cuidados têm que ser redobrados, principalmente com o estado dos pneus e também manter uma distância de segurança do veículo que vá à frente, para não andar muito colado, isso aí pode, numa emergência, vir a acontecer o acidente. E a Odonto Pop é a clínica popular do povo. Vamos conferir. O seu sorriso é o seu cartão postal. Você já deve ter ouvido essa frase. Então venha para o Odonto Pop e passe pelos profissionais altamente qualificados na Odonto Pop. E você pode ter a certeza do que você procura, você vai encontrar lá. Realizamos restauração, tratamento de canal, implante dentário, limpeza, clareamento, raio-x, prótese fixa e móvel, prótese total e aparelho fixo e removível. Temos sala de espera totalmente climatizada para dar o melhor conforto a você. Odonto Pop, a clínica especializada do povo, foi premiada em vários destaques do ano como uma das melhores empresas de Cáceres e região. Cuidar da sua saúde bucal é essencial. Então venha e faça o seu orçamento. Na Odonto Pop, a clínica especializada do povo. E você quer saborear uma deliciosa pizza sem sair de casa? Ligue na Telepizza e peça a sua. Vamos conferir. Pizza todo mundo sabe fazer, mas a gostosa mesmo só da Telepizza. Ligue e peça a sua. Temos vários sabores de pizzas. Informamos que agora servimos churrasco com self-service à vontade. Brinquedos para as crianças. Tudo isso com o melhor preço da cidade. Fazemos entrega de pizzas e espetos. Ligue 9-9699-4040 ou 9-9967-7061. Telepizza. E você, quer ficar ainda mais linda, mais elegante? Então corra para o Salão Mais Você, que tem as melhores profissionais para melhor de atender. Vamos conferir. Esse recado vai para as mulheres antenadas. Veja tudo o que o Salão Mais Você tem para te oferecer. Segue aí. Para agendamentos, vocês já sabem, né? Entre em contato conosco por esse WhatsApp. E o endereço é Rua Ceputuba, esquina com o antigo Hospital Santa Lúcia. Salão Mais Você, a beleza mais perto de você. Veja a seguir no Aqui Agora. Nossa equipe de reportagem traz mais informações sobre o projeto Sesc Ler. E também sobre o credenciamento de artistas de nossa cidade. É daqui a pouquinho, não vá perder. Você aí que adora jogar videogames, mas está cansado dos mesmos jogos. E inaugurou em Cáceres um espaço gamer feito pensando em você. Com ambiente climatizado, a Start Games oferece jogos de Playstation, Xbox e fliperama com jogos retro, para relembrarmos a infância. Temos serviços de xerox, impressão e scanner. Estamos localizados na Avenida Tancredo Neves, Coab Nova. Não perca tempo, venha se divertir com a gente. Estamos respeitando todas as normas de segurança da OMS. Star Games, a diversão começa aqui. Clássico, moderno ou esportivo. Seja qual for o seu estilo, a ótica e acessórios. Está repleto de novidades em óculos de grau e de sol, com 100% de filtro ultravioleta. Trabalhamos com todos os tipos de lentes para os seus óculos. Temos técnicos especializados para aviar sua receita médica. Ótica e acessórios. Aceita suas compras no crediário próprio, no cartão Visa e Mastercard. Ótica e acessórios. Quer combustível de qualidade, com muita praticidade? Venha para o posto Sarita. Contamos com uma completa distribuidora de bebidas, conveniência e restaurante. E servindo no almoço, marmitex, pratos executivos, de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira, temos buffet com peixes e no sábado, uma deliciosa feijoada. Todas as noites, temos lanches, porções e pratos executivos. Tudo isso no centro da cidade, bem pertinho de você. Atendemos também pelo delivery, através do telefone 999-14-5073 ou 3223-1662. Qualidade e confiança é com a Serralheria Santo Antônio, especializada em estruturas metálicas, serviços de portas, portões, janelas, grades, rufos, pingadeiras, calhas, esquadrias em geral e muito mais. Equipe especializada e atendimento de qualidade. E tudo com pagamento facilitado. Solicite um orçamento, 3223-3848 ou 999-55-3718. Serralheria Santo Antônio, atendendo Cáceres e região, Avenida Talia Mares, 366, Vila Mariana. O papel da Crede Cáceres é te ajudar a manter as finanças em dias, garantindo serviços com tecnologia, qualidade e transparência. E é pensando nisso, que estamos disponibilizando nossos telefones para solicitação de consultas. Fazemos seu empréstimo no formato digital. Solicite 999-54-9300. WhatsApp 9-9212-1882. A Central da Van faz viagens e encomendas diariamente. Transportes de cargas e passageiros para Cuiabá e Rondonópolis. Levando você no seu endereço com segurança. Telefones 3223-0821 ou 99672-7080. Rua Padre Cacemiro, 1220 Centro. Nossa equipe de reportagem traz mais informações sobre o projeto Sesc Ler em nossa cidade e também sobre o credenciamento de artistas de nossa região. Veja na reportagem de Rony Garcia. Moro Augusto, amigo do programa, aqui agora eu converso com a Monique Seles, do projeto Sesc Ler, aqui na cidade de Cáceres. O assunto sobre credenciamento de artistas para o ano de 2021, aqui no Sesc Mato Grosso. Monique, como é que funciona esse credenciamento? O Sesc Mato Grosso está com o edital aberto para credenciamento de artistas, de todas as linguagens, seja para artistas musicais, teatro, circo, contação de histórias, literatura, todos esses para se inscrever no edital que está aberto, para credenciamento, para participar de eventos do Sesc Mato Grosso. Todos aqueles que têm o interesse de prestar serviços para o Sesc Mato Grosso, eles necessariamente precisam se cadastrar e se credenciar nesse site, se inscrever, cadastrar o currículo e se inscrever, para eles ficarem no banco de dados do Sesc Mato Grosso. Assim que a gente necessitar de algum desses serviços, a gente entra em contato e entra em contato com esses artistas. Bem, fala para a gente sobre o período para esse credenciamento. Para esse primeiro trimestre, necessário para a prestação de serviço, é necessário que o artista já se inscreva. Então, a gente pede um prazo de dois meses para avaliação de toda a documentação, se está de acordo com o edital, e aí ele fica já cadastrado em nosso banco de dados. Lembrando que essa prestação de serviço, ela não é necessariamente aqui para o Sesc Cáceres, ela ocorre para todo o Sesc Mato Grosso, então, os artistas que tenham interesse de prestar serviço, de fazer apresentações para o Sesc, que seja em Cuiabá, Rondonópolis, Cáceres, é necessário que se inscreva. Mônica, agora o processo é bem simples, né? Sim, é só, o nosso edital está disponível no site do Sesc Mato Grosso, então, é só acessá-lo, se inscrever, lá tem o campo para se inscrever para o cadastro de todo o currículo desse artista, e ele se inscrever para aquela linguagem que ele atende. Bem, lembrando que, mais uma vez, que é de extrema necessidade esse cadastramento. Sim, é, tanto é que esse ano, né, assim que permitido, nós temos vários projetos, né, que atende, que é para incentivo cultural mesmo aqui para a nossa cidade, então, é necessário que os artistas, né, se cadastrem, né, porque o Sesc vem aqui para Cáceres um pouco mais forte agora para o ano de 2021 por um incentivo artístico, né. Bom, e o Aqui Agora, desta segunda-feira, vai ficando por aqui, mas voltará amanhã no mesmo horário, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua companhia. E continue com a Programação Nacional do SBT. Uma boa tarde a todos e uma excelente semana. E o Paraguai, seus encantos da ressaca e do cais. Oh, Cáceres querida, que do pensamento não sai, és um pedaço da minha vida, oh, princesinha do Paraguai. Oh, Cáceres querida, que do pensamento não sai, e do ponto e um pedaço da minha vida, oh, princesinha do Paraguai. Tchau, tchau. Obrigado.